Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, tudo na paz. Hoje, quarta-feira, dia de vídeo aqui no canal da Aninha. Sejam muito bem-vindos vocês que estão chegando aqui agora no meu canal, vocês que são novos, obrigada pelo carinho. Deixe já o seu like, que isso é muito importante para a divulgação do meu canal. Não esqueça de acionar o sininho, tá bom? Para vocês receberem todas as notificações, tá bom? Tem gente reclamando que não está recebendo as notificações, então vê se está tudo certinho, tudo ok. E você precisa também interagir, não só assistir, mas vocês também precisam interagir curtindo, comentando, porque assim o YouTube vai entender que vocês gostem dos meus vídeos e vai sempre sair distribuindo meus vídeos para você, para outras pessoas, tá bom? Então pessoal, vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz hoje, como vocês sabem, né? A Páscoa é em abril esse ano, porém, eu já estou atrás de algumas coisas, já pensei na minha decoração, nas cores que eu quero fazer esse ano, tá bom? E eu fui na rua para ver se achava alguma coisa de Páscoa, não muita coisa que eu quero comprar, porque eu vou aproveitar as coisas das outras Páscoas passadas, né? Mas eu queria achar alguma coisa diferente e esse ano, esse ano eu vou fazer a minha decoração nas cores azul e rosa, né? Aquele rosinha puxado para o rosê, que já é a cor que está a decoração aqui, mas eu vou acrescentar o lilás, tá bom? Então vai ser essas três cores, a minha decoração de Páscoa desse ano, azul, rosa, o rosê, né? E o lilás, tá bom? Então gente, eu vou mostrar para vocês também nesse vídeo as minhas comprinhas do mês de fevereiro, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz na internet, tá? Pelo Shopee, aplicativo Shopee, e depois eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas de lojas mesmo normal, tá? E também eu vou deixar um pedacinho aí passando para vocês que eu fui na Vivian Festa para ver se achava alguma novidade para Páscoa, né? Também eu tive que ver coisas de decoração para festa, como vocês sabem, eu trabalho com decoração de festa, né? Então eu aproveitei para ver de decorações de Páscoa, se tinha alguma novidade, eu vou deixar um pouquinho passando para vocês, não tinha muita coisa, muita novidade, mas eu vou deixar um pedacinho passando para vocês das coisas que tinham. Ó, já é Páscoa aqui na Vivian Festas, olha. Que gracinha esses fotinhos. Esse aqui eu tenho. Olha, gente, que gracinha esse guarda-chuvinho, ó. Bem, pessoal, primeiro eu vou mostrar as comprinhas feitas no aplicativo Shopee, tá? Que meu esposo que comprou. Ai, gente, achei tão bonitinho da parte dele, ele mesmo que foi, fez a compra sozinho, né? Lá do trabalho dele, ele pesquisou, né? Porque tem sempre que ficar fazendo, não pode ficar sem fazer compra, né? Esse aplicativo você tem que estar sempre comprando alguma coisa, senão você perde lá as promoções, enfim. Aí ele pesquisando lá, né, as promoções, aí viu esse quarteto de capa de almofadas, acho que foi R$44,90, né? E ele mesmo escolheu, né? Ele mesmo comprou, né? E eu achei tão bonitinho, porque assim, né, eu... Poder, né, ver isso nele, né? Ele tomando essa iniciativa de comprar as coisas para a nossa casa, ele pegando o gosto de comprar as coisas de decoração, né? E eu achei muito bonitinho da parte dele, ele escolheu, né? Algo que ele achou que combinava, que combinava comigo, com o meu estilo. E eu achei muito legal, sabe? Isso da parte dele, porque assim, a gente tem 15 anos de casado, né? Fizemos agora. E agora, assim, ele tá pegando o gosto, né? De comprar as coisas de decoração, né? Para casa. Eu acho isso muito bacana. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Então, como eu falei, é do Shopee, tá? E já respondendo, antes que alguém pergunte, gente, eu nunca tive problemas, né, com esse aplicativo. Sempre me entregaram direitinho. A gente tá sempre comprando coisas. Inclusive, aquelas capas de almofada lá da minha cama, que é com as nossas iniciares. A IR também foi nesse aplicativo, chegou direitinho. Na época, tava até no início da pandemia, demorou um pouco por conta disso, né? Mas ainda assim, chegou rápido. E essa aqui, ele fez a compra, acho que foi semana passada e já chegou, tá? Então, assim, foi bem rápido, chegou direitinho. Nunca tive problemas. Ele sempre compra coisas para ele, né? Coisas pessoal para ele, para amigos, né? Pessoal do trabalho dele. Sempre compra no nome dele, né? Do Rafael. E sempre chega direitinho aqui em casa as coisas, tá bom? Então, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Tá vendo? O material. É esse material assim, ó. Ele é bonzinho. Ele é mais grosso do que aquela da cama, das iniciais. Aí aqui, tá vendo? É fecheclé. Tá vendo? Pra você poder colocar, né? Enchimento. Aí, é nessa estampa aqui, tá, gente? Tá vendo? Aí veio uma assim. Ó. Essa. Aí veio essa. Que dá para você usar ou assim em pé, ou assim. Aí você vai... A gente aqui vai decidir o jeito. E veio essa daqui, que é parecida com aquela ali, mas não é igual. É diferente. Ó. Veio essas quatro. E... Engraçado que no papelzinho, né? Veio escrito capas de almofada rose gold. Porque estão aqui, né? É... Puxado para o rose gold. Acho que foi por isso que ele escolheu. E tem o cinza também, né? Que o nosso sofá é cinza. Tem a parede que é... Que é cinza. Só que eu não vou colocar essas capas agora, né? Porque como eu fiz a decoração aqui de verão, né? E quero deixar até depois da Páscoa. Então, eu só vou colocar essas capas aqui, trocar no inverno. Vai ficar para a decoração de inverno. Que vocês sabem que eu gosto de ir mudando, né? A decoração, de acordo com as estações. Então, já vai ficar para a decoração de inverno. Tá bom, gente? Aí agora eu vou mostrar também... Esse aqui que ele também comprou junto. Olha. Que é uma saboneteira. Mas a gente não vai usar como saboneteira, né? Porque o meu lavatório não tem espaço para isso. E nem no box. Então, a gente comprou para poder colocar a esponja. Tá? Eu pedi para ele comprar para colocar esponja aqui de pia. É da mesma marca, gente. Essa marca aqui, ó. Que é a mesma marca do meu escorredor. Desse daqui. E do porta guardanapo. Vocês sabem que as coisas rose gold, elas oxidam com o tempo, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Mostrando todos os itens da minha cozinha aqui. Tem vídeo aqui no canal, né? Vale a pena ter cozinha rose gold, né? Então, se vocês não viram esse vídeo, vocês assistam. Para vocês saberem, né? Se vale a pena ou não ter outros itens de cozinha rose gold. Porque esse escorredor aqui, gente, já oxidou. Esse aqui já é o segundo. Eu comprei o primeiro, oxidou todo, enferrujou, ficou esverdeado. Eu entrei em contato com a empresa. E eles me mandaram outro novo. Porque tem garantia de 5 anos, tá? Aí, o segundo também aconteceu a mesma coisa. Então, esse daqui já é o segundo que eles me mandam. Ainda não está tão oxidado. Mas tem os pontinhos pretos. Não tanto quanto o primeiro ficou. Mas tem os pontinhos. Esse aqui também, ó. Tem os pontinhos pretos, tá vendo? Já oxidado. Já oxidado. Tá vendo? Até o porta guardanapo. Porque esse aqui teve um período que eu coloquei esponja, né? Aí depois tirei e voltei para a porta guardanapo. Mas oxidou. Então, não sei se esse daqui também vai oxidar. Pode ser que sim, né, gente? Ó, aqui também está falando que tem garantia de 5 anos. E ele é mais pesadinho. E eu senti o material, no caso aqui o ferro, né? Bem mais resistente do que esses outros aqui. Esse aqui é bem mais pesadinho, tá? E o... O aço, né? O ferro é bem mais... Bem mais pesadinho. Tomara que, assim, a qualidade seja melhor e não oxide fácil, né? Não... Vamos ver aí. Mas eu comprei para colocar a esponja para ficar mais bonitinho, tá? E esse aqui, gente, ele pagou no Shopee R$24,90, tá bom? R$25,00, tá bom? Então, essas foram as comprinhas que ele fez no aplicativo Shopee. E agora eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas normais de... Bem, pessoal, e agora eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas desse mês aí, né? Mês de fevereiro. Então, ó, primeiro eu vou mostrar para vocês o que eu comprei para a minha decoração de Páscoa. Na Vivian Fest eu não comprei nada de decoração de Páscoa, tá, gente? Porque realmente eu não vi nenhuma novidade, né? É tudo dos mesmos... Dos outros anos, mesmo as coisas dos outros anos. Eu queria muito um coelho de palha, mas eu achei caro. Então, eu ainda não comprei. Mas tem uma outra lojinha lá no Calçadão de Nova Iguaçu, né? Que é... Bem ali perto da Vivian Fest, assim que você desce ali na Via Light, você atravessa... Deixa eu ver se é que tem o nome da loja, acho que é Festa Mix, tá? E nessa loja eu comprei a do lado esquerdo, assim que você atravessa a Via Light. Bem ali no início do Calçadão. É uma loja que vem só artigos para festa e tudo mais. Mas eu já tinha comprado algumas coisas lá nos outros anos. E aí eu fui lá e comprei esse coelhinho aqui, ó. Que gracinho, gente. Com essa roupinha aqui, ó. Imitando jeans. Tá vendo? Aí vem essa varetinha, mas eu acho que eu não vou usar com a varetinha, tá? E ele foi... Deixa eu ver aqui para vocês. R$6,90. Tá? R$6,90 essa coelhinha aqui. Tá? E nessa loja também eu comprei, gente... Esses três mini ovinhos. Olha que gracinha. Tá vendo? Eu comprei na cor da minha decoração desse ano. Rosa, lilás e azul. Cada... Ovinho, mini ovinho desse foi... Deixa eu ver aqui, gente. Acho que é R$1,75. Acho que é. R$1,75. Cada ovinho desse, tá bom? Então nessa loja foi isso. Na Vivian Fecha, como eu falei, não comprei nada. E agora eu vou mostrar para vocês as comprinhas de casa. Tá bom? Bem, gente. Eu fui na loja... Eu moro em São João de Meriti, né? Para quem não sabe. Aí aqui tem uma cidade vizinha, que é Belfor Roxo. Eu sempre vou no Carrefour, né? E é tão perto, gente. Onde eu moro é quase que divisa dessas duas cidades. Belfor Roxo e São João. Que dá para mim andando para o Carrefour, né? Então geralmente, às vezes, quando está cedo, eu vou andando pela Dutra. Que é muito pertinho, bem-vizendo do lado. E na volta a gente vem sempre... Chama um carro de aplicativo e vem embora por conta das coisas que a gente compra no mercado. Não, não, não. Então a gente foi no Carrefour e eu fui conhecer também essa loja aqui que abriu entre... A gente tem o Shopping Vida, tá? Para quem não sabe, aqui em São João de Meriti tem o Shopping Vida na Dutra. Que é perto da minha casa, tá? E do lado do Shopping Vida abriu esse Atacashow. Que é também no Shopping Vida. Aí logo depois é o Carrefour, tá? Primeiro vem essas duas. Aí eu fui conhecer esse Atacashow, que abriu novo, né? E fui lá ver o que tinha. Aí eu comprei, gente. Essas coisinhas aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha. Comprei esses potes aqui, ó. Azul Marim, da Plazutil. Da marca Plazutil. Tá vendo? Ele tem a tampa transparente. Pote nunca é demais, né, gente? Aí eu comprei esse aqui. E esse daqui menorzinho. Depois eu quero comprar o de redondo. Tá? Olha. Eu amei a cor, gente. E agora eu quero botar os potes da minha cozinha de acordo com a cor da decoração. Entendeu? Aí eu quero colocar os potes azul marinho e rosinha, tá? Que é o... Não é rosa, rosa, porque eu não gosto de rosa, rosa. É aquele rosinha puxado para o rosê. Tá? Então, ó. Deixa eu ver aqui o valor para vocês desses potes aqui. Um foi R$2,90, que é o menor, né? E o outro foi R$2... Não. O maior foi R$2,90 e o menor foi R$2,70. Tá bom? Então bem baratinho. Aí lá eu também comprei esse organizador aqui, ó. Que eu já tenho dele. Que é onde eu organizo os meus portas guardanapo de louça. Ali no meu buffet. Aí eu comprei mais um. Porque sempre é bom você ter essas coisinhas para organizar as coisas, né? E esse daqui foi... Foi R$4,50. Isso mesmo. R$4,50, gente. Esse organizador aqui. Tá? E também lá eu comprei, gente, esse porta-filtro de café, de papel, né? Olha que cor bonitinha, gente. Tá vendo esse tom de rosinha? Aí aqui é bege. Olha que bonitinho. Já até coloquei os filtros aqui dentro, ó. Ele é um pouco maior do que o filtro que eu uso. Porque o filtro da minha cafeteria é 102, né? Mas não tem problema. Eu comprei só para colocar mesmo. Eu achei muito bonitinho. E ele foi... Deixa eu ver aqui na nota para falar para vocês. Ele foi R$6,80. Tá? Então, ó. Tá aqui. Aí, gente. Eu fui também no Amigão semana passada. E comprei esse potinho aqui, ó. Com a tampa rosinha. Tá vendo? Esse tom de rosê. E comprei esse passarinho. Passarinho foi R$8. Comprei mais um vasinho desse para me ficar com dois. Eu já tenho um. Tá vendo? Já tenho um desse daqui. Vocês sabem que eu estou colocando tudo nesse estilo de estampa, né? Na minha decoração. Então, eu comprei mais um. Esse aqui foi R$8. Porque aí fica dois iguais. Assim como aquele ali que eu comprei também. Desse aqui, ó. Comprei dois. Só aquele ali que é mais redondinho, que é diferente, né? Então, eu já tenho acho que uns cinco vidrinhos, vasinhos desses do Amigão, né? Só muda o modelinho, tá? Então, esse aqui foi R$8 também, preço do passarinho. E o pote. Deixa eu ver aqui quanto foi. Pote rosinha. Deixa eu procurar aqui a nota. Foi R$3,99. Esse pote aqui. Tá bom? Achei bem bonitinho. Aqui tá escrito Insochique. Achei bem bonitinho. Tá? Então, pra cozinha, gente. Foi isso. As minhas comprinhas aí pra cozinha. Né? E de decoração foi esse vasinho, esse passarinho. E isso aqui que eu achei um mimo, gente. Um mimo. O meu esposo comprou pra mim, né? Fica lá perto do trabalho dele. Ele foi lá nessa loja que fica próximo ao trabalho dele, que é a Tubarão de Caxias. E comprou, gente, esses vasinhos pra mim, que são vasinhos de parede. Tá bom? Tive que interromper, gente, porque o caminhão passou e tava fazendo muito barulho. Então, gente, voltando, ele comprou esses dois. Esse aqui que é escrito Plante Gratidão. E esse aqui, O Amor Faz Crescer. Olha que graça, gente. Ele não vem com essa plantinha. A plantinha eu já tinha em casa, foi eu que coloquei, tá? Ele vem assim, ó. Dá pra você colocar a suculenta, a plantinha, uma florzinha. Dá pra você colocar o que você quiser. Ou sempre ir trocando quando for enjoando, né? Aí ele é assim, ó. Tá vendo esse furinho aqui pra você pendurar na parede? Gente, ele é grandinho, ó. Tá vendo a minha mão? Ó. Ele não é tão pequenininho, ele é grandinho. E aí você pode pendurar. E ele pagou, gente, R$11,90 em cada um, tá? Porque se você comprar dois, sai a preço de atacado, tá? Então, ó. Muito bonitinho, né? Aí ele me mandou foto pra mim escolher. E eu escolhi esses dois. E eu estou em love, gente. Então, vai ficar aqui na decoração da minha casinha. Estou apaixonada. Bem, gente. Essas foram as minhas comprinhas do início aí do mês de fevereiro. Vocês sabem que sempre eu estou comprando, sempre estou inovando as coisas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Em breve terá vídeo aqui de algumas modificações na decoração da sala, da cozinha também. Que eu quero fazer uma transformação. Então, na outra semana eu vou mostrar pra vocês, tá? Não vou tirar nada, nada de muito absurdo. É só acrescentar, mudar uma coisinha ou outra. Fazer uma transformaçãozinha, né? Que isso nos faz bem. Muito bom a gente mudar as coisas, né? Então, é isso, tá? Eu desejo um restante de semana abençoado pra vocês. Fiquem com Deus. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, tá bom? Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau!